E o Ministério da Saúde informou hoje que vai apurar os fatos revelados ontem pelo Jornal Nacional que mostrou indícios de fraudes em contratos sem licitação, contratos do Ministério no Rio de Janeiro durante a gestão de Eduardo Pazuello. A superintendência do Ministério no Rio é comandada por um militar da reserva. A reportagem é do Arthur Guimarães, do Marco Antônio Martins e da Marina Araújo. As duas empresas envolvidas em contratos para obras sem licitação são a SP Serviços, chamada para fazer uma reforma completa na sede do Ministério da Saúde no Rio por quase 20 milhões de reais, e a LED Soluções, escolhida para reformar um galpão para guardar arquivos na zona norte da cidade ao custo de 9 milhões de reais. A LED Soluções foi criada pelos sócios Fábio de Rezende Tonassi e Celso Fernandes de Matos, depois que a outra empresa deles, a Cefa 3, foi proibida de fechar contratos com o governo federal por cinco anos, até 2022. Uma investigação mostrou que o material de informática supostamente vendido para a aeronáutica nunca foi entregue, gerando um prejuízo de mais de dois milhões de reais aos cofres públicos. Na Justiça Militar, Fábio Tonassi foi condenado à prisão, mas segue recorrendo em liberdade. Eles continuam apresentando as Forças Armadas como principais clientes. Só no governo Bolsonaro, a empresa ganhou quatro milhões de reais em contratos. O processo de reforma do galpão é mantido em sigilo no portal público do Ministério da Saúde. A decisão de investir recursos públicos sem citação num galpão para guardar arquivos foi tomada em novembro do ano passado pelo coronel da Reserva, Jorge de Velho. Ele foi nomeado para chefiar a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio pelo então ministro Eduardo Pazuello. Em apenas dois dias, Jorge de Velho autorizou as duas contratações sem licitação e com os mesmos argumentos de urgência, inclusive usando longos trechos idênticos. Na outra obra, na sede do Ministério no Rio, só a iluminação da fachada custou um milhão de reais e a reforma do auditório, com 282 poltronas novas, saiu por quase 800 mil. A SP Serviços, contratada para fazer a obra, está inscrita na Prefeitura de Magé como microempresa, pertence a Jean Oliveira, e fica numa casa simples de um cômodo, numa área dominada pela milícia. Mesmo assim, por telefone, ele disse que a empresa teria condições de fazer a obra. A empresa tinha contratos com a Embel, indústria de material bélico ligada ao Exército, mais exatamente com a Fábrica da Estrela, fábrica de explosivos que chegou a ser dirigida pelo Coronel da Reserva, Jorge de Velho. De Velho contratou três vezes a empresa de Jean Oliveira sem licitação. No caso da pandemia, como se autorizou em algumas situações a fazer contratos sem licitação, a lei exigiu ainda mais transparência, mais rapidez em colocar as informações, todas elas à disposição do público. Se as informações não estão disponíveis, tem alguma coisa errada. A Advocacia-Geral da União não aprovou as reformas sem licitação e os contratos foram anulados. A AGU quer que a investigação continue para verificar se há indícios de conluio entre os servidores e a empresa contratada. O Ministério da Saúde informou hoje que vai apurar os fatos citados na reportagem, que se houver indícios de irregularidade, tomará as medidas cabíveis. E a Superintendência do Ministério da Saúde, lá no Rio, afirmou que atuou dentro da normalidade em relação à dispensa de licitação, que os processos foram anulados e encaminhados à Corregidoria-Geral do Ministério e que atua com transparência e lisura nos processos. A empresa LED declarou que não tem nenhuma relação com a Cefa 3 e que é apta a participar de licitações, tanto de forma técnica quanto de forma fiscal.